O Pisciane vem do seio do povo, porque ele nasceu em Anchieta, lá no Rio de Janeiro. E é o homem, com a sua simplicidade, com a sua luta, com a sua determinação, chegou a presidente da Assembleia por três, quatro vezes, no mandato moralizador acima de tudo. É o homem que o Estado do Rio de Janeiro precisa ter no Senado. E você, eu tenho certeza, pela sua humildade, pela sua honestidade, pelo teu caráter trabalhador, e principalmente pela sua experiência, pois é, dos candidatos o mais experiente e que tem compromisso com a classe política do Estado do Rio de Janeiro. Você vai ser o senador que vai surgir do seio do povo, porque desse povo você veio e este povo vai lhe conduzir ao Senado Federal. Quantas cidades do interior do Estado tem duas roupas, Pisciane? Poucas cidades, mas Petrópolis tem, porque tem uma convergência política com esses líderes, que é Pisciane, é Cabral, é Lula e é Dilma, presidente da República número 13, porque esse país não pode parar e nem o Estado do Rio pode parar, porque está no caminho certo.